Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindes ao lançamento de Ayla Atamanduá, tô muito feliz por vocês estarem aqui. Tô feliz por estar aqui também, hoje é um dia especial para mim, porque a gente tá em comunidade, a gente tá com a galera que me acompanha. Não tem como você tá aqui e saber dessa live se você não me acompanha em algum lugar. Então cada pessoa que aparecer aqui hoje é muito especial. Boa noite a todo mundo, boa noite Carol, bem-vindos Livros com a Lua, bem-vindo, obrigado pelo seu follow. E pra quem tá meio por fora, pra quem pode ter caído de paraquedas, nunca se sabe, hoje é o lançamento do meu novo romance, que é o Ayla Atamanduá, que faz parte da Revolução dos Unicórnios. Eu vou falar durante essa live aqui, tanto sobre Ayla, como eu também vou falar sobre a Revolução dos Unicórnios, o que é a Revolução dos Unicórnios, quem são esses unicórnios, né? E como é que a gente chegou nesse ponto. Eu lá no QS falei um pouco sobre isso, falei um pouco sobre o apoio que a gente tem e o apoio que falta ter no Brasil em alguns aspectos, e hoje a gente vai tratar de alguns temas diferentes. Quem tava no lançamento do QS o Bicha, que foi em agosto, a gente tava falando muito sobre a desigualdade que a gente tem no Brasil. O Ayla Atamanduá, ele é uma história de injustiça. Ele é uma história sobre você fazer o bem e você ser punido. Sobre você tentar ajudar a nossa fauna e você ser punido. Sobre você pedir ajuda das pessoas e elas terem medo de te ajudar porque elas sabem que não vale a pena fazer o bem. E no final, né? No final vocês descobrem se vale a pena ou não pra Ayla fazer isso. Então eu vou mostrar pra vocês a capa, né? Quem ainda não conhece a história, ele já está disponível na Amazon, exclusivamente na Amazon e e-book. Tanto você pode comprar o e-book por só 5,99, é o menor preço que a gente consegue colocar pra Amazon não ficar com 70%. Então você comprando por 10% de uma pizza de borda, você vai tá me ajudando pra caramba, pra caramba, e pra você não vai custar quase nada. Custa menos que um litro de gasolina. Eu acho que isso é uma analogia ainda melhor. Tá custando menos que um litro de gasolina. Você comprar o meu livro novo... Cara, isso é muito surreal, né? O Brasil realmente tá perdido. Tá custando menos do que você colocar um litro de gasolina no seu carro. Mas se você tiver Kindle Unlimited, que é aquela assinatura de e-books da Amazon, você não paga nada mais por isso, porque é de graça. Você só vai clicar aqui e vai baixar o livro. A minha missão com o Ayla Tamanduá é a gente conseguir chegar em mais pessoas do que a gente chegou com o Cassio Bicha. O Cassio Bicha, pra quem também não conhece, foi a primeira história que eu lancei dentro de A Revolução dos Unicórnios. É uma série que vai ser lançada e é uma série mais pra coleção do que série. Cada livro, ele é totalmente independente e hoje um membro do Ninho, da nossa comunidade, ele acabou fazendo uma comparação super interessante. O A Revolução dos Unicórnios, ele é como se fosse um Avengers do Brasil, só que sem a parte de super-herói. No sentido de que cada personagem, ele tem a sua história, ele tem o seu romance que vai ser publicado ou já foi publicado, e ano que vem a gente vai ter um livro, um romancezão, onde a gente vai acompanhar todos esses personagens em busca da mesma coisa contra o Rei Messias, que é o nosso antagonista. Cassio Bicha, ele conseguiu alcançar a sexta posição na categoria Política, Literatura e Ficção, que é a categoria onde a Ayla também está. A gente tá agora em oitavo e eu, vamos ver né, daqui a pouco subiu ou desceu alguma coisa, a gente continua em oitavo. Se você agora comprar esse ebook, ou você baixar no Kingdom Unlimited, a gente vai conseguir ganhar espaços, porque não são muitos downloads, não são muitas vendas por dia que rolam nessas categorias, então a gente consegue subir. Se a gente conseguir chegar acima dos seis, eu já vou estar mega realizado, pra mim já vai ter sido uma baita vitória. E pra quem não sabe como fazer, aí no chat, que é esse campo de comunicação que a gente tem em texto, eu vou largar o link pra vocês, e também tem o link lá na minha bio do Instagram, pra quem quiser clicar lá, pra poder acessar e poder comprar. Vamos falar um pouquinho sobre a Ayla. Onde é que ela veio? Quem é a Ayla? Por que que ela faz o que ela faz? O que aconteceu com ela? E por que que a história dela existe? Inicialmente, a Ayla, ela foi inspirada numa amiga minha e da Cláudia, uma amiga que a gente conheceu lá em Bento Gonçalves, e ela trocou uma ideia com a gente violenta, assim, por horas e horas e horas, e eu fiquei mega chocado, de uma forma positiva até, em quão extremista ela era. Ela literalmente acreditava que se você matar todos os bilionários do mundo, você provavelmente vai resolver o problema da desigualdade social. E eu achei aquilo incrível, porque era uma pessoa que ela tinha opiniões tão fortes, tão diretas, que transformar ela num personagem nesse contexto seria muito fácil, muito fácil. E aí inicialmente surgiu a Ayla, inspirada nessa amiga nossa, mas como eu não conhecia muito essa amiga nossa, ela não era uma amiga muito próxima, na verdade, eu acabei indo pro mesmo problema que eu tive com o Cassie. Quando eu construí o Cassie inicialmente, ele era um Gil do Vigor que tinha muitas coisas diferentes. Só que o personagem nunca ia ficar bom, e muito rápido eu já comecei a agregar referências novas, e uma das principais, a principal, foi um amigo meu, que é o Cassiano, que deu o tom de várias coisas pro personagem. Então, na Ayla, eu acabei naturalmente colocando muito da Cláudia nesse personagem, sabe? Muita coisa, porque enquanto eu escrevia, eu colocava a Cláudia dentro. Inclusive, foi até um problema, porque no meio da minha escrita, ela foi tomando um rumo muito mais Cláudia do que o rumo agressivo e maluco que eu queria que ela tivesse. Então, quando eu terminei de escrever a primeira vez, e a Mari avaliou, a Mari que é a minha leitora crítica, é incrível, ela faz um trabalho sensacional, ela sentou pra mim e ela me abriu os olhos em umas paradinhas e eu falei, caramba, mano, realmente. Eu usei tanto da Cláudia no personagem que ele desvirtuou, que ele virou outro personagem, sabe? Foi muito a fundo na brincadeira. Aí eu voltei e me concentrei, e aí surgiu uma terceira inspiração, que deu mais um tom pro Ayla, que foi Dandara. Pra quem não sabe da história, infelizmente muita gente não sabe, mas Dandara, ela fazia parte do Quilombo dos Palmares, ela era uma líder muito importante, muito relevante, dentro do Quilombo, e ela é muito menosprezada pela história, porque a gente tem esse costume infeliz de sempre colocar os homens em holofote. Então, como a gente tem o Zumbi dos Palmares, a gente acaba sempre falando dele e esquece Dandara. Esquece tanto que, pra mim, estudar sobre essa pessoa que viveu no país, que marcou a história, foi dificílimo. Eu praticamente não encontrava informação. tudo era igual. Eu juro pra vocês, eu li uns oito artigos, e todos eles eram idênticos. As pessoas, alguém fez primeiro, mas os outros copiaram dele. Era muito parecido, muito igual. Mas eu consegui tirar algumas coisas dessa personagem, entre aspas, histórica, que foi a resiliência e a batalha até o último limite. Dandara, pelos alguns registros que a gente encontra, dizem que quando ela foi capturada, ela se jogou de onde ela estava presa, que tinha um penhasco, e ela se matou porque ela não aceitava voltar a ser escrava. E ela recusou negociações absurdas pra tentar deixar livre parte dos escravos da época, e a outra parte não ficaria livre. Então era uma pessoa que ela tinha o seu ideal, e ela lutava até o fim sobre aquilo. Quando eu coloquei Dandara na solução, eu acabei tendo uma personagem muito mais rica. A Dandara entrou depois. Então, nasceu com essa amiga minha e da Cláudia, e aí a Cláudia dominou o personagem completamente, e aí pra conseguir deixar ela uma personagem que tem uma katana na mão e usa essa katana, porque eu não imagino a Cláudia desse pano milionário, que é uma coisa boa, eu acredito, eu tive que botar Dandara dentro, e aí ficou muito legal. Quando eu mandei pros betas, eu tive alguns feedbacks que me deixaram super animado. O Cassie até agora, eu nunca imaginei que ia ter um feedback tão bom, as avaliações são extremamente positivas, as pessoas realmente gostaram do livro. E alguns dos betas, os primeiros, principalmente que me falaram, disseram que gostaram mais do Ayla do que do Cassie. E quando eu li isso, eu falei, pronto, deu tudo certo, tô tranquilo. Agora eu posso lançar esse livro com paz na consciência, de que ele tá legal, que ele tá bacana. E os betas me ajudaram muito a evoluir a história. Muito, muito mesmo. Eles me deram vários toques, alguns que eu queria fazer, mas eu não consegui fazer, por falta de construção, como que eu vou inserir isso na história, não vai ficar legal. Mas eu queria fazer, e teve muita gente também que fez trabalhos absurdos. A Luzia, que tem uma boa chance de estar no chat agora, ela, em questão de dois ou três dias, que eu tinha mandado o texto pra ela, eu mandei pra todos os betas, né, mas a Luzia era uma delas, ela me devolveu o texto de 150 páginas, revisado do começo ao fim, lotado de observações. De alteração ortográfica e de observações, sugestões. E um textão no começo, falando que ela tinha curtido muito, e que ela tinha algumas ideias legais. Cara, eu me baseei naquilo, enquanto os outros feedbacks foram chegando, porque o dela foi muito rápido, eu fui agregando as coisas, e a gente conseguiu chegar num produto que ele é coletivo. Aí ela tá mandando o A, assim como todas as histórias que eu lanço hoje em dia, elas não são uma história do Lucas de Luca. É uma história do Lucas, que foi avaliado pela Mari, que teve um enorme suporte do time inteiro da Flyve, a Ana, a Dai, outras pessoas que estão dentro do grupo, que conversam comigo sobre isso. Vocês que estão aqui no meu chat, diariamente impactam enormemente a minha produção. Eu converso com vocês. Outro dia eu parei de frente com um personagem, uma cena absurda, que eu queria fazer. Júris Caílson, bem-vindo, velho. Bem-vindo, Aninho. Obrigado pelo seu follow. E eu fiquei... Será que eu mato esse personagem ou não? Será que eu mato ou não mato? Mato ou não mato? E eu fiquei olhando pro chat, pensando e pensando e refletindo. Conversei com o pessoal do chat, e eu tomei a minha decisão. Vocês vão saber em outro livro, não é no Aila. Então, quando... O Júris Caílson, ele confundiu o meu cabelo com a cadeira, e pior que a minha câmera também faz isso. Então você não é o primeiro, Júris Caílson. Você não é o primeiro. E quando tem essa comunhão, sabe? Tipo, da comunidade comigo, a gente consegue criar algo muito mais legal. Quem participa lá da Newbox, que é a minha lista de e-mails, recebe a oportunidade de contribuir diretamente com tudo que eu crio. Isso é verdade. Eu tenho que admitir que eu não sou o escritor mais feliz do mundo, porque eu tenho duas mil pessoas que recebem os meus e-mails, e devo ter 30, 40 no máximo, que eu consigo realmente sentir que estão ali pra conversar e agregar. E eu quero muito que vocês façam parte disso. Que vocês façam parte dessa criação. Pra que vocês façam parte também do sucesso que a gente vai conseguir construir a cada lançamento. O Revolução dos Unicórnios, ele não é um livro, uma história, ele não é, pra mim pelo menos, ele não é só uma ficção que eu tive uma ideia legal e eu quero mostrar pra vocês, e quero que vocês leiam e curtam. Pra mim, a Revolução dos Unicórnios é um aviso, sabe? É uma lista de possíveis coisas que podem acontecer no nosso futuro próximo, e eu quero evitar. Eu, como escritor, eu não sou político, eu não sou policial, eu não sou economista, eu não sou advogado. Eu sou escritor. Como escritor, o meu poder de mudança, o meu poder de tentar modificar as coisas, ele tá na literatura, ele tá nas histórias que eu conto. E por mais que eu, sinceramente, tenha muita fé de que a realidade do Revolução dos Unicórnios nunca seja real, e se eu não contasse essa minha preocupação pra vocês, e se tornasse real. Então, em A Revolução dos Unicórnios, vocês vão ler a história de um Brasil que se perdeu. Um Brasil que, em 2022, elegeu alguém, não importa se foi uma boa decisão ou uma má decisão, mas um dos perdedores não aceitou essa decisão do povo, deu um golpe militar e assumiu o poder como um rei, e não mais como um presidente. E esse rei, ele mudou tudo. Em questão de dois anos, assim como no passado a gente teve um presidente que fez o Brasil avançar 50 anos em 5, esse presidente, em dois anos, fez a gente retrair 50 anos também. Ele mudou a legislação, ele mudou a forma que a sociedade se enxerga, ele tirou a polícia do poder e colocou os arcanjos, que são as suas espadas e as suas armas, contra o povo, e todo mundo com poder absoluto. Não muito tempo atrás, a gente teve um desfile de tanque sendo feito na esplanada, na frente, de uma votação sobre o voto ser impresso ou não ser impresso. E um presidente que ameaçava, e ameaçou com todas as letras, de que se o voto não fosse impresso, a gente teria problemas. O que quer dizer ter problemas? Eu espero sinceramente que ter problemas não signifique o que aconteceu em A Revolução dos Unicórnios. Porque em A Revolução dos Unicórnios deu tudo errado. Deu tudo errado. E a Ayla, quem é a Ayla? Quem é ela como pessoa nessa realidade? A Ayla é uma menina de 25 anos que mora numa cidadezinha chamada Chapuri, que é uma cidade real do Acre, que tem pouquíssimos habitantes, tem uma estrutura bem reduzida, mas ela fica à beira de uma área de proteção ambiental. E a Ayla, ela perdeu muita perspectiva de vida. Ela não tem muito o que fazer, sabe? O rei, ele destruiu praticamente tudo que ela podia querer fazer. Ele limitou as coisas, ele tirou a liberdade de muita gente. E ela encontrou a liberdade junto com algumas amigas em uma ONG. Elas fundaram uma ONG para a proteção da fauna naquela região que elas moram, porque começou a ter muita queimada. E nessas queimadas, elas foram meio que um dos únicos braços da proteção ambiental. Então, nesse processo, elas cuidam de muito animal silvestre, que elas resguardam ali e vêm de doação. Numa dessas vezes que a Ayla estava indo para o trabalho dela, que estava indo para a ONG, para fazer parte do dia a dia, ela passou na frente de uma escola que ela sempre passava e percebeu que estava tendo uma discussão acalorada, esquisita, entre um moleque, um aluno da escola, e uma das coordenadoras da escola. Só que esse moleque, ele estava com uma espada na mão, ele estava muito agitado, ele estava agressivo. E a Ayla, ela tem um histórico de artes marciais básicas, porque na cidade tinha um cara que treinava artes marciais, e ela fez algumas aulas, ela aprendeu umas paradinhas de várias artes marciais, porque era um cara meio doido, então ele fazia umas aulas variadas, que se chamava Rogerinho, inclusive. Então, ela conhecia várias técnicas ali que podiam ajudar ela no caso de um problema, e ela notou um problema. Ela notou um problema quando ela percebeu que aquele moleque, aquela espada, ele não estava só conversando, ele estava ameaçando aquela mulher, e ele ia cometer uma atrocidade. Ela consegue impedir ele, impede que aconteça uma chacina na escola, que era do lado da ONG dela, só que o que ela não sabia é que esse moleque que quase cometeu uma chacina escolar com uma katana, que inclusive, de onde é que veio isso? Teve um caso no Brasil, recente, em 2021, que um moleque pegou uma katana e entrou numa escola de ensino infantil e fez uma chacina dentro da escola. Esse moleque da Ayla não conseguiu, não conseguiu, mas ele era sobrinho de alguém muito importante. E é aí que começam as injustiças. Esse moleque ameaçou a Ayla e cumpriu. A Ayla, eu não vou entrar em grandes méritos para não dar nenhum spoiler relevante para vocês, mas Ayla é acusada por um crime que ela não cometeu para que os arcanjos vão atrás dela e ela tem que fugir de Chapuri, fugir da realidade que ela tinha e buscar refúgio em Rio Branco, onde ela começa a pensar como eu faço para tentar provar que eu não fiz isso e tentar escapar desses arcanjos que tem poder absoluto. Se um desses arcanjos pega ela, ela morre. Ele pode matar ela. Ela é procurada. E não só é procurada, como ela tem uma recompensa pela cabeça dela. Eu vou fazer uma breve pausa na história porque eu quero mostrar para vocês, aproveitando que a gente falou do cartaz de procurado da Ayla, o cartaz de procurado da Ayla que eu tenho aqui comigo. Ayla Tamanduá procurada, vivo ou morto. E do lado dela tem o quê? Tem um Tamanduá bandeira, que é a grande parada, como é que você sobrevive a uma loucura como essa sem você ter um Tamanduá bandeira do seu lado. Então a Ayla, um dos animais que ela ajudou a resgatar é um Tamanduá bandeira que era filhote que ela resgatou que se chama Linguinha, um nome bem, que combina bem com a pessoa. E o Linguinha ele é muito apegado a Ayla, porque a Ayla salvou ele, cuidou dele desde pequenininho, ele é meio que um Tamanduá adolescente agora, então ele é um Tamanduá de um tamanho médio com aquele rabo comprido pra caramba. Cara, Tamanduá é um bicho muito maluco, ele é muito comprido, ele tem garras extremamente mortais, inclusive na minha pesquisa eu encontrei um cara que morreu num ataque de Tamanduá. O bicho é sinistro, sinistro. E aí a gente tem a Ayla com uma katana, ela pegou a katana daquele moleque e refez ela, e agora a katana se chama Igualdade, junto de um Tamanduá bandeira assassino. E essa é a trupe do Ayla Tamanduá que vocês vão acompanhar durante a narrativa. Além do cartaz que eu mostrei pra vocês, também tem o marcador de páginas do Ayla, que tem aqui a Ayla com a Igualdade e aqui a Ayla com o Linguinha e tem também o adesivo do Não Sou Um Unicórnio. Não Sou Um Unicórnio são os rebeldes desse nosso universo. E se você quiser o adesivo, o marcador de páginas e o cartaz na sua casa de graça, tem como, sabia? E é fácil pra caramba. Só tem que fazer uma parada. Você vai ou comprar ou baixar no Kingdom Unlimited o Ayla Tamanduá e aí você vai bater um print que você tá lendo o livro ou da capa dele, tanto faz. E vai postar ou no Instagram, pode ser Stories ou Fitch, tanto faz, ou lá no Twitter e vai me marcar. O meu arroba é Lucas dois vezes, então é bem fácil de me encontrar. Mas você vai me marcar pra eu saber que você postou. Você postou, eu vou te encontrar e eu vou te mandar uma mensagem pra eu pegar os teus dados, o teu endereço. E aí eu vou te mandar esse kit como um agradecimento. A Revolução dos Unicórnios não tem patrocinador, não é da intrínseca, não é da arqueiro. É um livro que eu tô fazendo eu e a Flive, que somos dois membros minúsculos, independentes da cadeia editorial. Então cada pessoa que compra esse livro faz toda a diferença do mundo. Cada pessoa que compartilha a leitura e mostra pra alguém num grupo de WhatsApp, fala pra alguém próximo, olha que livro da olha. Olha se é maluquice, é uma mina com uma espada e um tamanduá. E isso muda completamente o alcance que a gente tem às pessoas que vão conhecer a história. Então eu quero agradecer vocês por isso. E a minha forma de agradecer é mandando esse kit de brinquedos físicos, já que o livro é um e-book, vocês recebem uma parte dele e uma parte dessa história na casa de vocês pra conseguirem compartilhar esse sentimento que eu tenho. E eu mostrei pra vocês o símbolo, inclusive bem-vindo Aralvis Penha, obrigado pelo seu follow, bem-vindo ao NIN. Eu mostrei pra vocês o símbolo do Não Sou Um Unicórnio. E eu não falei muito sobre Não Sou Um Unicórnio na outra live, no outro lançamento que a gente fez. Então eu vou tomar um tempinho pra falar sobre isso. Arroba Não Sou Um Unicórnio Inclusive existe, tá? Vocês podem seguir agora Arroba Não Sou Um Unicórnio lá no Instagram. Só tem Instagram. Não Sou Um Unicórnio era uma conta de Instagram antes do golpe que aconteceu que surgiu quando o ainda presidente Rei Messias ele deu uma declaração comparando os jovens e as pessoas que lutavam contra ele com unicórnios pessoas que não existiam que acreditavam em fantasias que estavam alucinadas e nessa uma garota ela se enraiveceu e ela criou o Não Sou Um Unicórnio pra dar a cara e expor a verdade sobre várias coisas que estavam acontecendo e a mídia do Rei ocultava com o passar do tempo as pessoas foram morrendo as mídias foram morrendo e ficou só a mídia do governo e Arroba Não Sou Um Unicórnio se tornou o único bastião de informação real que sobrou no Brasil então não é só mais uma pessoa as pessoas começaram a se reunir debaixo dessa bandeira começaram a se reunir ao redor dessa dessa intenção da Não Sou Um Unicórnio e se tornou na verdade um grande grupo de pessoas contra o Rei e aí a gente tem os rebeldes que são o Não Sou Um Unicórnio muito louco né o Som o Não Sou Um Unicórnio mas mas é exatamente isso é você declarar que você não tá alucinando de que isso não é maluquice de que você não acredita no ir real isso é muito real tá acontecendo e eu vou provar que tá acontecendo e vou acabar com essa patifaria então se você apoia isso se você curte isso cara receba esse adesivo em casa cola num lugar da hora pra você olhar pro Unicórnio com o punho levantado e lembrar que a gente não vai deixar isso acontecer e se acontecer a gente vai fazer voltar atrás que é a parte mais importante né quando eu quando eu criei essa narrativa na minha cabeça primeiro veio como um medo né eu pensei e se a gente tomar um golpe eu falei cara eu acho que eu posso escrever uma história sobre isso pra tentar ajudar a impedir isso de ser real vamos falar um pouco sobre isso a primeira conclusão que eu tive foi o brasileiro ele pode até tomar um golpe militar ele pode até ser sobrepujado por um governo fascista genocida mas ele não vai aguentar por muito tempo a gente vai lutar contra então o Não Sou Um Unicórnio ele veio quase antes de toda a história porque pra mim o povo brasileiro a gente se sofre muito mas a gente mesmo sofrendo não se deixa ser colocado como vítima por mais que a gente muitas vezes seja a vítima da situação mesmo assim a gente se levanta que nem um rock balboa latino-americano e continua socando a parede até ela cair não importa o quanto as pessoas gritem que é cimento e não vai ceder uma hora cai direta as jatas aí pra provar a gente já teve um histórico já aconteceu isso no passado a gente não precisa criar do zero também o que inclusive é a maior tarefa do escritor brasileiro hoje em dia é tentar criar algo que seja tão irreal quanto ou mais do que a realidade e tá difícil eu coloquei no Cass que o golpe aconteceu quando a gasolina tava em 10 reais e eu tô achando que o cara se o golpe for rolar ou fosse rolar ia tá muito mais caro a gasolina tava chegando em quase 7 reais hoje a gente já teve mais um anúncio de aumento do preço então a nossa realidade ela tá opressiva a nossa realidade ela tá brutal ela não deixa espaço pra gente respirar então cada história do A Revolução dos Unicórnios podem contar que eu vou ser ainda mais brutal e ainda mais escabroso do que a nossa realidade eu vou aproveitar que vocês estão aqui e vou fazer um apelo é um pedido de ajuda de verdade eu vou mostrar mais uma vez o Ayla Tamanduá na Amazon o Ayla Tamanduá ele tá na Amazon você já pode comprar ou você pode ler de graça no Kingdom Unlimited eu sei que dá um pouco de trabalho tem que ir até a Amazon clicar no botão de comprar entrar na sua conta é uma mão do caramba eu sei eu sei mas cada ser humano que comprar esse ebook por só 6 reais ou baixar de graça no Kingdom Unlimited é um passo além que não só vai dar um gás em mim pra eu fazer esse negócio decolar cada vez mais assim como a editora também mas também vai ajudar a gente a estar em lugares maiores do que a gente pode chegar sozinhos porque você vai estar participando disso de verdade então eu preciso de ajuda de verdade putz eu não sou muito leitor Lucas se você não é leitor mas tá afim de dar uma moral ajudar de verdade vem ali e clica quem sabe você lê até curte eu sei que a leitura não é o hábito mais comum entre os brasileiros eu mesmo sou um péssimo leitor eu consigo ler 2, 3 livros por mês eu sou escritor com 17 livros publicados se eu parar um ano pra ler os meus livros perigoso eu não acabar de ler os meus livros todos eu sei que é foda mas você comprar já vai estar ajudando pra caramba e quando você lê você vai se sentir abraçado porque é isso que eu quero passar pra vocês então o meu apelo agora mais uma pausinha é que vocês usem esse link que eu joguei agora no chat vão lá comprem o ebook ou baixem aí no kingdom limited se você já tem assinatura do kingdom limited e se você não tiver assinatura você pode pegar o primeiro mês de graça ou seja você pega o primeiro mês de graça clica no meu link pega o primeiro mês de graça baixa o meu ebook eu vou ganhar dinheiro vou ver que você tá lendo vou curtir pra caramba isso pra você vai ser de graça então tem também esse bonuzinho essa mamata que dá pra ganhar eu já quero agradecer a galera que tá aqui aproveitar que a gente tá meio que no meio da live metade começando a arrumar pros assuntos mais finalmente pra agradecer quem tá aqui quem tá aqui é foda pra caramba não tem ninguém mais da hora que vocês eu tô falando da boca pra dentro pra fora por tudo porque uma coisa difícil nesse Brasilzão de meu Deus é a gente alcançar as pessoas e elas chegarem até a gente de volta então pra vocês estarem aqui e não estarem em nenhum outro lugar cara vocês já são as pessoas mais especiais do mundo pra mim eu queria saber o nome de cada um pra eu poder citar inclusive mas eu infelizmente não tenho acesso a essa informação mas obrigado e gente a gente tem uma série rolando aqui uma coleção acontecendo aqui ou ela tá manduá ele é o segundo livro de uma coleção não é uma série nem uma saga é uma coleção de seis obras inicialmente seriam cinco contos e um romance mas eu não sou autor de contos eu sou autor de romance e aí eu tô fazendo a maluquice de lançar um romance novo a cada dois meses sendo um autor brasileiro independente que quase ninguém conhece é uma maluquice completa se qualquer escritor da Flive vier pra mim e falar Lucas eu quero lançar um negócio assim e for igual o que eu tô fazendo eu falava você é maluco é uma péssima ideia você vai gastar energia pra caramba vai gastar dinheiro pra caramba e não vai dar resultado e eu quero provar que eu mesmo tô errado pra ser bem sincero eu quero provar que eu tô errado aqui e aí eu vou mostrar pra vocês a coleção a revolução dos unicórnios e eu quero mostrar pra vocês o próximo lançamento é isso que a gente tá chegando agora a gente vai falar sobre o próximo aila tamanduá tá lançado compartilha pra ganhar os brindes faz tudo isso pra ajudar tanto eu quanto a causa quanto o nosso ideal mas também pra ler uma história foda eu contei pra vocês a história né puta uma mina acusada de um crime que ela não cometeu uma katana chamada igualdade e um tamanduá bandeira chamado linguinha putz grila já é uma história que vale a pena mas se a história já não for suficiente tem outras coisas além mas a revolução dos unicórnios ele traz não só aila tamanduá como outras histórias olha eu aqui mano essa foto aqui é incrível né eu coloquei um botãozinho aqui pra vocês virem pra live e essa minha cara é sensacional é a cara falando e aí vai entrar na live ou não vai incrível incrível aqui nessa página vocês podem entrar no nosso grupo do telegram já tenho 23 membros que pra mim é gente pra caramba então vocês podem entrar lá que é lá que eu tô postando as novidades sobre a revolução dos unicórnios ou se inscrever na nossa lista de e-mails essa lista de e-mails aqui eu vou mandar as novidades sobre as coisas que eu tô fazendo eu não flodo tá essa semana aqui eu flodei a galera um e-mail por dia quase porque eu tava avisando sobre essa live de hoje então eu flodei uma flodadinha mas eles ficaram um mês sem ouvir um lá meu então pode entrar sem medo que eu não vou ficar mandando spam pro teu e-mail o tempo inteiro é só coisa legal mesmo em agosto a gente lançou o cast o bicha que é uma história também incrível que tá tendo uma repercussão super legal mas eu não vou falar muito sobre ele agora pra vocês não perderem tanto tempo nisso mas eu quero falar sobre Tuiuiu Romeu pós golpe o nosso próximo lançamento que vai ser lançado em janeiro seria originalmente em dezembro tá vendo aqui lançamento em dezembro mas vai ser em janeiro gente eu preciso eu preciso de um mês a mais porque o Tuiuiu ele tá indo pra outro outro lugar ele me surpreendeu Tuiuiu é um homem bissexual de Barra do Garças que também é uma cidade real do Mato Grosso que ele é da Umbanda ele tem uma grande conexão com o Zé Pilintra que é uma uma entidade da linha dos malandros e ele tem essa conexão tão forte com ele que eu até coloquei uma imagem de Zé Pilintra aqui mas o Tuiuiu ele tem uma grande conexão com a mata ele tem uma conexão muito forte não só com a mata mas com as cachoeiras porque Barra dos Garças tem muita cachoeira tem uma trilha de cachoeira da hora e aí ele tem um programinha de turismo que ele faz um turismo com uma galera só pra pagar as contas porque ele é lascado 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 vive com a avó num barraco mega afastado da cidade que é o que dá pra eles pagar mas ele é muito feliz assim é um cara feliz é um cara que vive a vida dele feliz só que nem tudo nessa vida é felicidade um dia o Tuiuiu ele descobre que tem o filho do rei na cidade que chama Rian Rian Messias né porque o pai dele é Messias é Messias porque foi enviado por Deus tá nenhuma conexão com ninguém real longe de mim conectar um personagem totalmente fictício com uma pessoa da realidade longe de mim mas a gente tem um filho do rei que é o príncipe né que se chama Rian que vai pra barra dos garças do garças pra fazer festa tá rolando um festival na praia lá vai fazer festa curtir e ele acaba encontrando com o Tuiuiu eles acabam tendo uma troca batendo um papo que evolui um pouco e o Tuiuiu acaba descobrindo que o príncipe não é hétero que o príncipe tá interessado nele e eles acabam se entregando até certo ponto só que no dia seguinte que ele conheceu o Rian ele tem um trabalho pra fazer ele tem que levar dois homens pra uma trilha e nessa trilha acontecem coisas que fazem com que o Rian resgate o Tuiuiu e leve ele pra longe pra longe daquela confusão porque ele podia ser morto se ele ficasse lá e pra onde que o Rian leva o Tuiuiu o Rian leva o Tuiuiu pro Palácio da Alvorada atual morada da monarquia brasileira onde ele conhece o rei onde ele conhece a corte e onde ele se mete em altas confusões e em um romance proibido com o príncipe que deveria ser hétero mas acaba se descobrindo com esse novo visitante refugiado é o mais perto que eu já cheguei de escrever um hot tá gente tem cenas calientes cenas malucas e muito legais mesmo eu me inspirei no Palácio mesmo eu pesquisei muito sobre o Palácio dentro dele a gente fez uma pesquisa gigante sobre Barra do Garças aqui na live mesmo então é uma história que ela tem muito de realidade e ela tá muito divertida eu escrevi 50 páginas vai ser uma história de provavelmente umas 200 páginas e eu preciso de um mês a mais porque eu cheguei num ponto onde eu coloquei personagens incríveis na história personagens como Carminha como Regina George como Olaf do Desventuras em Série que é uma série de livros que eu sou apaixonado de paixão e a gente também tem Dolores Umbridge todas elas como personagens brasileiros adaptados pra essa história cara é uma viagem muito psicodélica mas é uma delícia vocês vão curtir pra caramba então leiam Ailatamanduá leiam Cassio Bicha também eu vou deixar o link da Revolução dos Unicórnios pra vocês poderem conhecer todo o projeto ler os textos que eu não falei aqui ler um pouco sobre o Tuyuyu também e vão se preparando porque em janeiro de 2022 Tuyuyu o Romeu pós-golpe entrará em ação e eu vou com certeza avisar vocês não quer perder de ser avisado mano o Instagram não avisa ninguém o Instagram é uma porcaria então de coração entra no grupo do Telegram ou na lista de e-mails ou faz parte da nossa comunidade aqui no Ninho faz parte da comunidade aqui no aqui no aqui na Twitch eu faço live todos os dias aqui na Twitch então vocês podem vir aqui bater um papo e tal e eu falo sobre o que eu tô escrevendo o tempo inteiro então vocês vão estar mega atualizados e acima de eu falar sobre o que eu escrevo eu também leio o que vocês escrevem e eu bato um papo sobre o que vocês estão afim de fazer direto a galera do chat manda ó, eu tenho esse livro aqui Lucas, dá uma olhadinha pra mim vê esse site vê se tá legal eu abro na live mostro o livro da galera todo mês quando eu abro pré-venda da Voe eu mostro pro chat a pré-venda da Voe mostro os livros da galera que tá mais próxima que faz parte do Ninho muitas vezes então a gente tem uma comunidade muito legal aqui que vocês podem sabe, fazer parte de verdade o Ninho é a casa da galera que realmente tá afim de se sentir em casa e eu me sinto em casa todos os dias eu abro essa live aqui sorrindo e eu fecho ela sorrindo mesmo em alguns dias que não são tão legais alguns dias que eu não tô bem que a galera tá bad mesmo assim se eu não fizer live eu ficaria muito triste porque é casa, sabe a gente tá em casa então sintam-se à vontade e se quiserem fazer parte do grupo de Whatsapp do Ninho tá aí o linkzinho pra vocês clicarem e poder fazer parte do nosso grupo de Zapzops do Ninho onde a gente manda figurinhas que não são impróprias e bate um papinho sobre o que tá rolando no geral cara, a Carol falou no final se fizessem um box dessa coleção tipo edição limitada cara, cara ficaria muito top eu andei pensando seriamente em converter todos os livros da coleção em obras físicas eu não faria tipo, eu não ia fazer uma impressão da obra física sabe eu ia colocá-la no POD pra vender por demanda a galera ir comprando conforme quer mas eu andei pensando sobre isso se os livros forem a galera for curtindo lendo, avaliando e gostando de verdade cara, nada me impede de fazer isso mas isso custa grana sabe eu preciso pelo menos contratar a equipe que vai fazer a diagramação a capa completa a galera que vai fazer a revisão ortográfica que é muito importante a gente ter uma revisão ortográfica profissional foda pra lançar esse físico então se vocês estão afim de ter o físico em casa um dia ajudem eu aqui a divulgar esses livros cara porque é muito difícil chegar nas pessoas inclusive até um desabafo de leve eu fiquei muito frustrado com o Facebook com o Instagram sabe porque eu tenho os e-mails pra falar com vocês eu tenho o Facebook o Instagram pra conversar com vocês o WhatsApp o Telegram mas a maioria das pessoas mais de 5 mil pessoas tá no Instagram e eu já alcanço pouca gente sabe de 5 mil eu tava alcançando umas mil e poucas 1.200, 300 que eu já acho uma pataquada mas tudo bem melhor que nada cara eu anunciei um dos posts que foi o post da capa revelação de capa eu impulsionei ela pra alcançar mais pessoas e a galera conheceu o Ayla né pra dar esse pontapé inicial e o Instagram diminuiu meu alcance pra caramba chegou no ponto de eu postar um vídeo hoje avisando vocês que vai ter essa live que chegou em 50 pessoas em uma hora 50 pessoas então de coração quando eu peço ajuda pra vocês não é da boca pra fora eu peço ajuda de verdade sabe eu pedi ajuda pra Deus hoje eu tô pedindo ajuda pra vocês também direto porque é sincero eu preciso de ajuda pra que as pessoas saibam que essa história existe pra que elas saibam que eu existo porque se for depender das redes sociais nem quem já me conhece e tá interessado em saber o que eu tô fazendo vai ficar sabendo então eu realmente preciso da ajuda de vocês de coração mesmo cara sabe e aí assim ó um bonuzinho tá eu contei sobre o Tuyuu né eu imagino que deve ter uma galera que ficou curioso e curiosa pra ler o Rian quer dizer o Rian lá do não amor não rir que os caras vão entender que foi ironia o Rian do universo do Revolução dos Unicórnios tendo um relacionamento com o Tuyuu no Palácio da Alvorada tem como vocês lerem antes de todo mundo totalmente de graça e ainda me ajudarem a melhorar ele vocês vão poder ler e falar pra mim Lucas dá pra melhorar isso e eu vou melhorar que é o que eu fiz com o Cass é o que eu fiz com o Ayla e é o que eu vou fazer com o Tuyuu como é que você faz pra poder ser um beta do Tuyuu garantido não é sorteio não é inscrição não é nada disso é garantido você vai fazer isso e você vai na mesma hora ganhar um convite pra ser beta do Tuyuu muito simples você vai avaliar Ayla Atamanduá na Amazon ou no Scooby temos duas avaliações já cinco estrelas que foi de beta tá a galera que é beta do Ayla já sabia que eles podiam ser beta do Tuyuu já foram lá no Scooby e já avaliaram tem até aqui uma resenha postada pelo Gab que é o Rocan aqui do chat avaliando ou na Amazon ou no Scooby tanto faz se puder avaliar nos dois ajuda muito porque avaliando nos dois a gente se torna relevante nas duas principais plataformas mas um dos dois já tá ótimo e aí só me avisa Lucas eu avaliei o Ayla lá no Scooby ou lá na Amazon avaliei nos dois tem como eu ser beta tem como você ser beta tem como você ser beta é só avaliar tanto na Amazon você pesquisa Ayla Atamanduá que já tá na mão no Scooby mesma coisa já tá na mão avaliem e me avisem Lucas avaliei eu vou falar beleza qual que é o teu e-mail que muito em breve eu vou te mandar o Tuyuyu o Romeu pós-golpe meu Deus que título incrível pra você avaliar e me dar o teu feedback cara fez toda a diferença do mundo o Cass eu vou até mostrar pra vocês inclusive vamos dar um F5 vai que a gente subiu de colocação não subimos de colocação continuamos na oitava eu conto com vocês do fundo do meu coração pra gente subir até o final do dia de hoje conseguir pegar quem sabe um quinto lugar pra ser melhor que o Cass já mas o Cass mano eu fiz isso eu tenho que clicar em pesquisar que complicado o Cass tem 28 avaliações já e pra mim eu acho isso incrível já tá incrível a gente tá com uma nota super boa super super boa e a maioria dessas pessoas aqui virou beta do Ayla a galera que avaliou até um prazo específico que a gente tinha virou beta do Ayla então já funcionou já foi muito da hora e eu quero repetir a dose com o Ayla então leiam avaliem na Amazon ou no Scoob ou nos dois e vem né só vem só vem fazer parte gente esse foi o lançamento isso é o que eu tinha programado pra compartilhar com vocês o que eu queria compartilhar com vocês sobre o Ayla sobre a revolução dos unicórnios e agora eu queria saber se você tem alguma pergunta pra eu me fazer se você tem alguma pergunta sobre o universo sobre o Ayla sobre mim qualquer coisa já vou até adiantar uma das coisas que mais me perguntam o meu shampoo é clear tô careca né putz e eu já tô vacinado duas doses de Coronavac no bracinho então já essas duas perguntas que são as principais já respondi inclusive cara o pessoal me falou pô por que você cortou o cabelo você virou o preço do shampoo já meu Deus o clear tá custando 25 reais o negócio eu tava meio cabeludo eu tava gastando um clear a cara três, duas semanas eu raspei o cabelo faz sei lá duas semanas três o meu shampoo nem mudou de peso por isso que eu cortei ah, foi pra ficar estiloso pra mudar pro lançamento do Ayla ter mais impacto porque é uma pessoa diferente não, velho assim como a gasolina tá caro o shampoo também tá caro inclusive eu tô pensando seriamente em começar a criar galinha ou algum bicho assim porque meu Deus não é só de cortar o cabelo que vive a crise do brasileiro, viu tem outras coisas aí que a gente vai ter que suplantar de algum jeito, mano pena que gelo não tem muito nutriente porque senão eu já tava fabricando pra vender e pra consumo próprio, né ai, que dureza enquanto vocês vão pensando em alguma pergunta alguma coisa pra falar eu vou soltar um avisinho sobre as lives quem me acompanha na live toda semana a semana inteira provavelmente já tá sabendo mas quem não me acompanha aqui na Twitch ainda ou não vem quase sempre não tá sabendo a partir da semana que vem a nossa live vai mudar completamente completamente inicialmente vai mudar de horário a live vai parar de ser as 4 da tarde e vai começar a ser as 7 da noite vai ser das 7 até as 9 da noite vamos fazer uma live até mais tarde mas começando também mais tarde vai comer uma hora vai ser sprint vai cara, vai ser o que a gente quiser fazer vai ser divertido vai ser pra gente manter essa conexão e a família que a gente construiu aqui na Twitch terça-feira tem análise de texto sexta-feira lives especiais pode ser newcast pode ser lançamento de livro muita coisa pode acontecer na sexta-feira vai ser só isso então toda terça só análise e depois a gente bate um papo até as 9 se sobrar tempo sexta-feira mesma coisa newcast depois a gente bate um papo fica aí se sobrar tempo também já tenho alguns convidados marcados pra vir no newcast pra conversar com a gente sobre o Wattpad tem a Ana tem o Bruno que vai vir conversar com a gente um pouco sobre a publicação e sobre o marketing literário pra uma galera que tá afim porque muita gente que tá aqui no canal é escritor também então tem esse interesse muito forte então vai ter uns conteúdos da hora ainda em outubro ainda em outubro e as lives vão ser de segunda a sexta então marque na sua agenda segunda a sexta a partir das 7 horas da noite eu vou tá aqui batendo ponto pra gente bater um papo criar coisa junto e formar essa comunidade que a gente já tá formando uma mão ajuda a outra a gente não é maçonaria não é rosa cruz mas uma mão lava a outra um dia a gente pode até virar maçonaria né mas uma maçonaria que não é tão secreta assim mais transparente mais fácil de confiar pra mim já tá show de bola se for assim eu vou aproveitar até pra reforçar mano eu tô olhando pros brindes aqui os brindes tão da hora eu vou colar os negócios aqui ao redor depois compartilhem a Ayla no Instagram no Twitter etc pra receber os brindes de graça e eu vou chamar a galera agora à noite assim que a live acabar eu vou fazer uma leve pausa comer alguma coisa e tal e aí depois eu vou sentar aqui o bumbum na cadeira vou abrir o Instagram e vou começar a mandar mensagem atrás de mensagem agradecendo cada um de coração com as minhas palavrinhas eu vou digitar cada obrigado não vou ficar dando conta se ctrl v e foda-se não vou fazer essa loucura aí porque gratidão é gratidão e vou já pedir o endereço tá ligado então avaliem lá compartilhem né no Twitter ou no Instagram inclusive compartilhem no Twitter mano tem pouquíssima gente que conhece meu Twitter meu Twitter é mega abandonado mas eu queria muito conseguir conversar com a galera lá eu sigo de volta pode me seguir e manda no privado opa Luca sou eu que eu vou te seguir de volta não tem frescura não o Twitter eu tô lá pra reclamar do governo atual pra reclamar que a Red perdeu o Mundial de LOL e pra falar das coisas que eu tô fazendo ah e também reality show né a Fazenda não tô acompanhando muito mas eu sou rato de Big Brother então quando começar o Big Brother vocês vão ver que eu enlouqueço eu viro outra pessoa nossa senhora cara ano passado fazia maratona assim de noite acordava às 5 da manhã pra ver o Gil e o Lucas Penteado se beijando meu Deus que saudade né tempos bons que não voltam mais que saudadezinha que deu agora cara mas compartilhem que eu vou chamar lá tá dessa vez eu vou pedir pra vocês mandarem no meu e-mail porque teve uma galera que eu acabei perdendo o Instagram é muito ruim na moral se o Zuckerberg o Zuckerberg tá assistindo essa live né ele deve tá no chat Zuckerberg o teu time é meio incompetente cara na moral como é que as mensagens desaparecem do Instagram tipo some na lista de mensagens eu boto lá mensagens não lidas e aquela mensagem não aparece aí passa uns dois meses eu vou lá mensagens não lidas e a mensagem magicamente já reaparece então até hoje eu acho que eu devo ter esquecido de mandar o kit pra alguém e aí eu me sinto culpado sem nem saber se eu cometi um erro ou não então dessa vez eu vou pedir pra mandar um e-mailzinho lá pra mim fazia até vídeo no TikTok do BBB oi meus vídeos do TikTok do BBB bombava velho porra quem que já viu o meu vídeo no TikTok que era do BBB porque só os loucos sabem deixa eu pesquisar aqui pra eu mostrar pra quem não viu quem não viu agora vai ter que ver cara eu tenho quase 2 mil seguidores lá no TikTok por quê? por nada por nada aqui ó ó ó meus posts flopado flopado pra caramba ninguém liga que nem todas as contas do TikTok né vamos concordar TikTok não existe pra gente ficar famoso existe pra gente viralizar um vídeo ficar viciado em tentar ser viral falhar miseravelmente ficar com depressão aos 25 anos ter que se tratar com terapeuta com psiquiatra gastar todo o dinheiro que nunca teve pra daí fazer um vídeo no YouTube eu era viciado em TikTok vai rolar espera uns 3 anos pra vocês verem mas olha aqui ó Big Brother aí ó 850 12 mil 15 mil 300 mil praticamente 300 mil olha meu TikTok de 300 mil mano eu tô muito vocês tão ouvindo? peraí deixa eu ouvir com vocês muito puto com isso aqui velho muito puto aí ó mano eu tô muito puto com isso aqui velho muito puto eu até mutei parei a parei olha a minha cara olha tudo barbudo tudo desconfortável figurado nossa saudade desse apartamento que não tinha pó tá ligado? mas velho a minha já assediou o cara e forçou ele a ficar com ela ontem e aí hoje ela falou volta lá pra cama pra gente dormir junto aí ele falou pô vou pensar não sei o que não sei ele não tava afim aí ele chegou no quarto ela falou vem aqui deitar comigo ele bate também com vergonha comentário esse de Big Brother mano quem que sabia? qual o assunto? compre A e lá tá mando A Jeff esse é o assunto eu tava muito bravo na época mano porque eu tive umas experiências meio parecidas com essa da Carol com Caco Bill várias experiências assim ó inúmeras experiências tô falando isso pra ninguém conseguir rastrear a meia experiência que eu tive mas assim eu fiz o vídeo do coração eu tava lá na hora assistindo rolou a parada eu gravei postei o bagulho pegou quase 300 mil pessoas 52 mil likes 647 comentários e eu fiquei maluco porque eu falei caralho eu ganhei quase 2 mil seguidores porque eu postei um vídeo e aí depois eu entendi que o TikTok não funciona assim o TikTok a banda toca diferente hoje eu sou youtuber hoje eu posto vídeos no YouTube o conteúdo que eu produzo é pro YouTube e aqui na Twitch eu venho pra gastar um bom tempo de qualidade com as pessoas que eu amo que é a galera do Ninho né estou forte em me manter fora do TikTok já basta depressão vindo das outras redes pô eu te sugiro fortemente velho fortemente imagina só a galera como escritor olha lá aquela galera do TikTok putz galera do TikTok lá cheio de view bombando vou mandar o meu livro aí posto um vídeo sobre o livro é duas depressão a do influenciador que o vídeo não vai bem fica triste e do escritor que flopou o vídeo do livro dele o TikTok é muito doido a Aline falou que tem uma técnica pra alcançar mais gente né que papo é esse aí Aline que tipo de esteroides você está usando no TikTok e o Jeff já meteu aquela né eu nunca tive experiência amorosa sou o total contrário eu quero ver a dica da Aline mano tomara que ela ainda esteja nesse chat porque eu fiquei muito curioso com essa dica você conhece a dica? a Aline nunca te falou a dica de bombar no TikTok? não e a tua amiga né sou aquele cara que não entende nada de romance só pensa na vida e como falar com garota o qual eu não sei é então aí é difícil realmente né quando tu posta um vídeo novo tu vai nas configurações ela tá fazendo um mistério ela tá fazendo um real mistério Aline você tem ideia que os a fama e fortuna de milhares de pessoas dependem de você contar pra gente esse segredo né não seja escritora compartilhe os segredos do seu sucesso que eu fiquei cansado mano de conversar com galera do mercado editorial e ela fala pô como é que você fez pra alcançar essa porrada de gente assim do nada porque tem uns casos que é meio do nada e a pessoa fala eu escrevi um livro bom mentira calma que eu tô achando putz grila amor segura a audiência então 5 minutos que eu preciso no berço então eu vou explodir segura a audiência amor você é a Ayla encarnada ela está aberta olá todo mundo eu fiquei responsabilizada por segurar a audiência então eu tô aqui segurando a audiência não zoeira gente e aí como é que vocês estão faz tempo que eu não apareço por aqui né faz uma uma boa uma boa cota aí que eu não apareço eu tô bem também tô bem eu fiquei muito emocionada porque eu não sei quem já leu se alguém já leu o Ayla por favor conta aí no chat mas eu eu fiquei muito emocionada que ele dedicou o livro pra mim aí eu li e aí eu tava indo tomar banho aí eu chorei no banho porque eu sou dessas emocionadas mas eu fiquei muito 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 feliz achei muito bonitinho eu realmente não sabia ele tinha realmente contado que ele tinha se inspirado em mim em alguns aspectos mas eu achei que era besteira dele sabe que ele chegava e falava tipo porque Ayla Ayla é você daí eu ficava não não é porque eu sabia que no começo era sobre aquela nossa amiga mas enfim fiquei muito 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 feliz que tem uma parte de mim nela porque essa história é maravilhosa eu tô lendo ela também assim como eu acho que vocês devem estar lendo já enfim tô muito feliz o Lucas tá voltando então pode vir você conseguiu manter o público ativo? não sei fiquei falando aí meu Deus meu Deus pronto voltei chat peraí peraí a Aline tá explicando né vai em suporte relatar um problema aí tem quero fazer minha conta crescer e tu coloca que não nas opções tu coloca que não que não quer fazer a conta crescer então quando você fala pro TikTok que você não quer crescer ele te faz crescer ah tu reclama que ele não tá entregando pô que pena que com o Instagram não funciona assim né eu ainda não lido eu vou pegar hoje ainda só vai ver com a minha mãe Jeff chega na tua mãe e mete assim ó mãe você gosta do Bolsonaro mãe? ela vai falar não filho o que é isso? ela vai falar então eu preciso de 6 reais agora e o teu cartão de crédito pra passar esses 6 reais aí eu falo filho mas 6 reais é muito dinheiro eu falo então ainda melhor porque é 5,99 não é nem 6 reais ela vai meu Deus que barato tudo isso pra acabar com o Bolsonaro aham só 5,99 e aí ela vai te dar o cartão dela se eu não tinha convencido alguém antes agora eu convenci nossa senhora ai 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 chat gente é isso eu tô felizão de a gente ter feito essa live feliz de verdade feliz com ter conversado com vocês feliz pela galera que colou aqui pelos nomes que eu vi no chat e por a gente saber como hackear o TikTok pra alcançar mais pessoas vou botar em prática vou testar vou tentar divulgar o Ayla eu vou roubar um dos conteúdos do Eduardo Alves que tá bombando no TikTok vou fazer igualzinho e vou fazer isso que você falou ali e se não entregar eu vou falar que eu competo lá nos stories vou te marcar e falar a Aline falou e é mentira vou botar cupim tu pra divulgar o teu arroba e a gente se vê na segunda-feira que vem tá gente eu vou deixar vocês calma, calma, não saiam mais uma vez não comprou o Ayla ainda? de verdade, véi seis pila, por favor ajuda pra caralho mesmo que você não vai ler ah, eu tô aqui só porque falaram que aqui vendia cachorro quente cara, de boa seis realzinho cai ali na Amazon a maior parte vem pra mim então essa grana é também um incentivo pra eu continuar criando e... além disso sigam o meu canal aqui na Twitch tem um coraçãozinho aí eu vou até mostrar pra vocês como é que funciona eu vou abrir o canal de outra pessoa porque eu sempre fico depressivo quando eu abro o meu canal não gosto de abrir o meu canal então eu vou abrir o canal de outra pessoa pra mostrar pra vocês como é que faz vou abrir o canal de um cara que tá começando o Alanzoca tá aqui o canal do Alanzoca, né? esse coraçãozinho aqui que vocês estão vendo aqui se você não me segue ele provavelmente tá roxo tanto no celular quanto no PC clica no coraçãozinho vira meu seguidor beleza? eu vou deixar vocês agora com a Ayla fazendo assim indo e voltando na floresta e eu espero encontrar vocês de novo em breve e pra quem é do Ninho segunda-feira às sete horas a partir das sete horas a gente vai estar junto de novo beleza? amo vocês, gente obrigado por hoje de coração tamo junto tchau 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 tchau